Havia um tempo em que eu vivia Com um sentimento quase infantil Havia um medo, a timidez Todo um lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta Encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim Agora eu vejo aquele beijo Lá no fim Era o fim, não Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora é tarde, acordo tarde Do meu lado alguém que eu não conhecia Outra criança, adulterada Outra criança, adulterada Pelos anos que a pintura escondia E agora eu vejo aquele beijo Lá no fim Ah, era o fim, não Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim Se perdeu de mim E agora eu vejo o fim E agora eu vejo o fim Obrigado.